E aí gente, tudo bem? O vídeo de hoje é mais um, uma tendência, três looks. E a tendência de hoje vai ser listrado negro. Esse tipo de estampa listrada é aquela que dá uma cara meio náutica, tipo marinheiro pro look. E essa estampa acaba sendo tendência um verão sim e no outro também. Porque realmente não tem nada que lembre mais verão do que o mar. A peça que eu escolhi pra montar os looks de hoje é esse shortinho aqui listrado em azul. Esse tipo de listra azul marinho é o que caracteriza mesmo essa pegada navy. Porque é uma cor que é sempre utilizada nesse tipo de estampa. Esse shortinho aqui, ele é da coleção do verão passado da Marisa. E ele tem esse detalhe aqui de amarração na frente. Ele é bem fluido, bem fresquinho. Acaba sendo um pouco difícil de montar looks muito sofisticados ou muito arrumados com ele. Porque ele tem uma cara super casual mesmo. Então vocês vão ver que os looks de hoje vão ser todos casuais. Porém, eu vou mostrar pra vocês que tem como sim fazer uma composição pra o look ficar mais sofisticado. Porém, não formal, né? Antes de mostrar os looks pra vocês, eu só peço que vocês se inscrevam aqui no canal. Deixa o seu joinha aqui no vídeo porque ajuda muito no crescimento do canal. E ajuda também o YouTube a mostrar vídeos pra vocês que vocês possam ter interesse. Também assinem o sininho de notificações pra poder vocês saberem quando vão sair os próximos vídeos. E me acompanhem lá nas minhas redes sociais que vão estar passando por aqui. O primeiro look é realmente super casual. Super fresco, super confortável. É o look perfeito pra poder passear nesse verão. Por isso mesmo que eu botei os óculos escuros. Pra vocês verem que esse realmente é o look de sair do sol. É um look super fresquinho e minimalista. Mas mostra que você tá super antenada nas tendências do verão. Porque mistura o navy e a sandália metalizada. Que é outra tendência que tá super em alta. O segundo look é um que eu já postei no meu Instagram uns dias atrás. Ele é um look casual também, mas já dá uma cara de arrumada por causa do salto anabela. Esse tipo de salto também é bem característico do verão. Eu usei esse look num almoço de aniversário. Mas também acho que dá pra usar à noite. A jaqueta dá uma completada no look, mas ela não é obrigatória. Ela é mais uma terceira peça pra você usar num dia em que não esteja tão quente. Ou se você for sair à noite e estiver ventando. E você, como eu, não se sentir tão confortável no frio. Pra finalizar, o terceiro look é um look bem azul, né? Eu acho que ele fica bem sofisticado por causa do salto bem alto. Mas ainda fica uma coisa bem frescor de verão. É um look muito pra calor mesmo, porque as roupas são bem fresquinhas. E também acho que dá pra usar tanto de dia quanto de noite. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos looks. Espero que vocês tenham gostado da tendência que eu escolhi também. Se vocês tiverem sugestões de outras tendências pros próximos vídeos, deixe aqui nos comentários pra mim. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho